Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Triste notícia. Um homem morreu após um grave acidente frontal entre um carro e um caminhão na BR-101 em Osório. O acidente foi registrado na altura do quilômetro 80 da rodovia. A vítima era o condutor do automóvel. As causas do acidente estão sendo investigadas. Nós lamentamos o falecimento da vítima. Vamos agora para a segunda e última notícia. Notícia urgente. O presidente Lula diz que BNDES foi difamado por Bolsonaro e que Venezuela e Cuba pagaram dívidas com o banco. Lula deu a declaração durante a posse de Aloysio Mercadante como novo presidente da instituição. O petista voltou a criticar a taxa de juros praticada no país. E você, o que achou da declaração de Lula? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.